Fala, John. Bom dia, meu amigo de Fiat, rapaz. Vendedor Fiat aqui. É uma honra ter você conosco. Graças a Deus, cara, a gente volta e meia tá tendo essas estradas Renche e Vulcano e realmente a gente sabe o quanto é difícil. Eu mesmo já sofri muito pra entregar essas estradas aí. Teve uma, inclusive, que demorou oito meses pra vir. Então, tamo com o estoque bem regado mesmo. Hoje eu tenho Renche, Vulcano automática, Renche automática, Vulcano vermelha, Vulcano cinza com câmbio automático, manual, só que eu não tô tendo. Freedom dupla, Freedom simples também eu não tô tendo. Fastback Limited Edition, tamo tendo também a pronta entrega. Então, assim, são carros que normalmente tá em falta e a gente tá tendo uma coisa ou outra. Lógico, não tem naquela abundância, né, John? Mas tem alguma coisinha aí pra quem quer comprar, a gente consegue encaixar uma outra cor aí e fazermos negócio. John, obrigado por tá aqui comigo, nego. Vamos trocar ideia, vamos fortalecer. Você é sempre bem-vindo pra comentar aqui o que achar e o que preferir. Aqui é um canal democrático pra todos. Abraço.